Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sozinha. Eu sou a Sozinha. Estamos a chegar à Páscoa e as crianças anseiam pelos seus docinhos. Vou mostrar como fazer um saquinho de tecido com o formato de coelhinho. É muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto. Se não está inscrito, convida em escrever e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos ver o passo a passo? Vou começar pelo malte e vou explicar como eu fiz. Vocês pegam num papel, numa caneta e numa régua e vão medir 28 cm e embaixo 14 cm. Numa lateral e na outra vão medir 16 cm. Fazem um risco a meio. Vocês vão ver onde é o meio. Aqui contém 14 cm a largura, por isso vocês têm que medir 7 cm aqui no meio. Uma marcação. Vão juntar este ponto até este. Juntando assim com a régua. Fazem um risco. E deste lado também com o lápis. E eu arredondei, em vez de ser em bico, dobrei e depois cortei. Aqui embaixo, que vai ser o ovinho, eu fiz assim. Dos 7 cm para baixo, medi mais 5 cm e meio. E de baixo para cima, medi 4 cm. Também dobrei a meio. Arredondei com o lápis e depois cortei com a tesoura. Que ao abrir vai ficar assim. O malte é este. Recortei este ovinho. Isto aqui não se deita fora, que vai ser preciso mais à frente. Também vou precisar de dois pedacinhos de tecido. Um pouquinho maior que o molde. Eu escolhi os dois iguais. Um tecido diferente. Maior que este molde do ovo. Que foi recortado do molde. Uma fitinha decorativa. A minha é uma fita grega. Pode ser qualquer fita decorativa. Fita de cetim ou um fiozinho para poder amarrar o saquinho. Tesoura normal. Tesoura de zig-zag. Caneta para tecido. Alfinetes. E máquina de costura. Vou iniciar só com uma parte do tecido. E vou colocá-lo do lado do abenço. Dar o molde por cima. E vou só marcar o ovinho. Com a caneta de tecido. Vou dobrar. E com a tesoura normal. Vou fazer aqui um pequeno golpe. Assim. E agora vou recortar com a tesoura de zig-zag. À volta. Onde tem a marcação. Já recortei. Agora o tecido. Que é para colocar aqui. Na parte que foi cortada agora. O molde do ovo. E vou colocá-lo por cima. E com a tesoura de zig-zag. Vou recortar à volta. Que assim não vai esfriapar. Um pouquinho maior. Ficou um pouco maior. Por baixo do tecido. E com a fita decorativa. Por baixo também. Assim. Agora vou alfinetar. E cozer na máquina. Já cozi. Arrematando início e fim. Agora vou buscar novamente o tecido. E vou colocar por baixo. Vou alfinetar. E de seguida vou à máquina de costura. E vou cozer por todo. Para poder fixar o tecido um no outro. Já cozi. Arrematando início e fim. Vocês aqui também podem optar. Por um ponto decorativo. Eu fiz um ponto normal. Com outra parte do tecido. Vou colocar este. Direito com direito. E com o molde. Vou colocá-lo por cima. Com a marcação aqui do ovo. E vou arriscar à volta. Com a caneta de tecido. Alfinetar. Vou à máquina de costura. E vou iniciar aqui. Continuo a percorrer por aqui. Aqui também. E subo até aqui acima. Rematando início e fim. Aqui não é para cozer. Tirar o excesso. Convém cortar também aqui os cantinhos. Vou cortar também por cima da marcação das orelhas. Já está cortado. E agora vou virar. Agora encher o saquinho com doces. Depois de ter o saquinho cheio. Vou juntar aqui as orelhinhas. 50 centímetros de fita. Fazer aqui um lacinho. Arranjo aqui as orelhinhas. E fica assim. Como viram é muito fácil de fazer. E espero que tenham gostado. E se gostou não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Tchau.